Eita Deus, esse Deus é poderoso Quando Ele fala até o inferno se cala Bom dia povo de Deus, hoje é dia 8 de maio O tempo está passando ligeiro, mas nós estamos felizes Nesta manhã maravilhosa, cumprimentando você e sua família Desejando que a mão poderosa de Deus Esteja estendida sobre a sua vida, sobre a sua família, a sua saúde Que Deus prospere os seus caminhos, o caminho da sua família Deus lhe abençoe e muito obrigado por nos acolher Bom dia minha pretinha Bom dia, bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia povo de Deus, bom dia família Pão da Vida Louvamos e agradecemos no nome do Senhor E somos gratos ao Senhor e que a misericórdia do Senhor Alcance aqueles que estão necessitados Que Deus vá lá, no Rio Grande do Sul E que a sua misericórdia seja com aquele povo E clamamos e intercedemos a esse Deus maravilhoso Porque só Ele, só Ele pode fazer É Ele que para o vento, é Ele que para a tempestade Porque Ele permanece no controle da minha vida e na vida de todos Que Deus abençoe a todos Que Deus venha fazer desta quarta-feira vitoriosa E com vitória na presença de Deus Tão somente pela mão potentosa que é o nosso Deus Hoje tem consagração pastor Hoje tem toda uma preparação Começa com a nossa oração agora Bom dia Jesus, culto no lar Polsinho de Jacó, consagração E encerrando com a quarta profética Então profetize Profetize que esse Deus é o controle E vai permanecer no controle das nossas vidas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Bom dia Bom dia, nós queremos falar hoje sobre Coisas que estão acontecendo e estão perturbando muitas pessoas As famílias especialmente Quero pedir a você para se inscrever aqui Dar o seu like, compartilhar Quero pedir que você arranje mais inscritos para o canal Peça as pessoas, deixa eu escrever você aqui Você está sendo um missionário, uma missionária Trazendo as pessoas para ouvir e aprender da palavra de Deus Muito bem amados, queridos Nós queremos falar hoje sobre depressão, ansiedade e mal do pânico Mal dos tempos Hoje os consultórios dos psicólogos, psiquiatras estão lotados Lotados de pessoas que estão enfrentando esses problemas Como nós aconselhamos pessoas no Brasil e no mundo Muitas mães nos procuram, amor Para pedir Procura a pastora Joza Neto Procura-me para pedir conselho O meu filho está assim Eu não sei o que é que eu faço A minha filha é medo de tudo Não quer sair de casa A minha filha está deprimida Está triste Só quer ficar dentro do quarto Muitos fatores têm contribuído para que isso aconteça E um dos principais fatores que contribuíram para que isso aconteça Foi a pandemia Onde nós fomos praticamente obrigados A ficar dentro de casa Fomos obrigados a nos isolar das pessoas que amamos E aquele abraço aconchegante do pai, da mãe, do avô, da avó Por um período deixou de existir E isso trouxe consequências psicológicas terríveis O ser humano, ele foi feito com a sensibilidade de Deus Foi feito pelas mãos de Deus E o ser humano é um ser sociável Deus criou ele para viver em sociedade E quando você é obrigado a se isolar de pessoas que você ama Você passa a sofrer bastante Essa foi uma das consequências Ficamos ansiosos quando nos afastamos de Deus O nosso olhar sai do foco de Deus e foca nos problemas Então tudo aquilo que você vê como problema É uma coisa que vai te assustando Que vai te aprisionando numa prisão que você mesmo está construindo Os medos Olha o que tem de gente com pânico Pessoas que tem carro não dirige Que tem moto não pilota Que não quer sair na rua Pessoas que não querem mais nem fazer compras Que era uma coisa que elas amavam muito no passado As preocupações do mundo, a correria do dia a dia Os imprevistos são coisas do cotidiano de cada um de nós E tiram a nossa paz Apesar de tudo isso devemos acreditar no poder de Deus Na proteção de Deus para nós E nós temos aqui alguns versículos Que vai ajudar pessoas que estão enfrentando esse problema Seja na família ou seja na sua vida pessoal Vamos começar com 1 Pedro 5,7 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Cuidado de vocês, tem cuidado de mim Entragar Lance sobre Jesus Cristo toda a sua ansiedade Porque ele já tem cuidado de nós Vai cuidar também disso Olha aqui Mateus capítulo 6 versículos de 31 a 34 Portanto não se preocupem dizendo Que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir Pois os pagões é quem corre atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Portanto não se preocupe com o amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu próprio mal E é verdade Que palavra poderosa E essas palavras aqui foram ditas por Jesus Cristo Nós estamos vivendo na época pensando Não é nem o amanhã, é o depois, né? Nós vamos fazer uma leitura aqui a partir do versículo 6 De Filipenses, Filipenses 4, versículos 6, 7 e 8 Para você ter uma melhor compreensão Não ande ansioso por coisa alguma Mas em tudo pela oração e súplica E com ação de graças Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas Que palavra abençoada É forte, né? A palavra de Deus é muito linda, irmãos Meu Deus A gente fica É o nosso alimento dia a dia, né, pastor? É Olha aqui o salmista no Salmo 56 No versículo 3, o que ele diz Mas eu, quando estiver com medo Confiarei em ti Confiarei no Deus Todo-Poderoso Quando eu estiver com medo Confiarei em ti, Jesus E assim Nós nos preocupamos com tudo E as nossas preocupações não vão resolver os nossos problemas E quem disse isso foi Jesus em Mateus 6, 27 Quem de vocês, por mais que se preocupem Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não conseguimos E Jesus nos chama Para lançarmos sobre ele O fardo da preocupação Você imagine que eu tenho certeza Que estou falando para a mãe Que está com depressão Tem filhos com depressão Com pânico Com medo Com ansiedade E ela está assim Sem saber Deus foge Ao meu controle Isso aí eu não consigo resolver Porque eu também não consigo resolver Nem o meu problema Olha o que Jesus Cristo fala Em Mateus 11, 28 Sua passagem você ama, né, pastor? Mais uma palavra Foi essa palavra que me levou para os pés de Jesus Aleluia Venham a mim todos que estão cansados E sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Aleluia Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve O fardo de Deus é leve Ele está dizendo assim Se você me colocar Como aquele que vai tomar conta de sua vida Você vai ter um fardo leve Por quê? Porque Deus vai ajudar você a carregar É diferente do mundo Que você fica preocupado com tudo que acontece A gente sempre pensa no pior Sempre pensa no pior Mas presta atenção O salmista no Salmo 94 No versículo 19 Foi o que ele fez Para combater a ansiedade Aleluia Quando a ansiedade já me dominava no íntimo O teu consolo trouxe alívio a minha alma O teu consolo Essas palavras que vocês estão ouvindo aqui É consolo de Deus É refrigério Consolo Consolo Refrigério de Deus Para a sua vida Aleluia Então receba Nós estamos lendo a Bíblia Sagrada Receba como Deus Falando a boca de Deus Falando a você Para você sentir que Ele é o Deus O Pai maravilhoso Que cuida de você Veja o salmista no Salmo 121 Nos versículos 1 e 2 Levanto os meus olhos para o monte E pergunto De onde me vem o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Aqui Davi estava dizendo assim Eu levanto meus olhos para os montes Ele estava nas cavernas de Adulão Aleluia Sofrendo Com isolamento Ele não podia ir na casa do Pai Ele não podia ir para o campo de Boaz Onde ele pastoreava as ovelhas Que era o que ele mais queria Ele estava dentro de uma caverna escondida Do exército de Saul O exército do rei para quem ele cantava Do rei que ele derrotou o gigante Golias Para defender o seu reinado Agora procurava ele para matar O próprio rei queria matar Mas dentro da casa de Saul Deus levantou Jonathan Filho de Saul Que protegia Davi Aleluia Deus sempre vai ter alguém para te proteger No meio da tempestade No meio da tormenta Deus sempre vai levantar alguém Que vai estender a mão e dizer Venha comigo Glória a Deus Eu te seguro Muitas pessoas se preocupam muito com o alimento E é uma grande preocupação das mães Como alimentar os filhos Veja o que Jesus falou em Mateus 6 De 26 a 28 Observem as árvores do céu Não semeiam, não colhem Nem armazenam em celeiros Contudo o Pai Celestial os alimenta Não tem vocês muito mais valor do que elas Verdade Quem de vocês Por mais que se preocupem Pode acrescentar uma hora Que seja a sua vida Porque vocês se preocupam com roupas Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham Nem tecem Amor, você vê aqui Aleluia Deus falando da alimentação E da vestimenta Aleluia Quantas pessoas não dizem assim Não tenho nem um vestido novo para vestir Ah, eu não vou na festa de fulano Porque eu não tenho um vestido novo E fica triste E se deprime Fica ansioso Ansiosa Verdade Mas ele está dizendo Deus Olha Que coisa linda Vejam como crescem os lírios do campo Eles não trabalham Nem tecem E você não tem mais valor do que não Do que as árvores Do que os lírios Aleluia Você A palavra de Deus diz que nós somos A coroa da criação de Deus Nós temos muito valor para o Senhor nosso Deus Mas veja o Salmo 34 4, 4 Foi o que o salmista escreveu Busquei o Senhor E ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Aleluia Quando você busca Deus Deus te responde Esses dias eu estava aconselhando um homem muito culto Muito instruído Ele me procurou na igreja Professor De nível universitário E eu disse a ele Olha Pastor, eu estou tão ansioso Triste Estou com medo de entrar Numa profunda depressão E não sei o que fazer E eu disse Sabe o que está faltando? Jesus Jesus Você tem o emprego Tem o dinheiro Tem carro Tem casa Você tem tudo Mas não tem nada Aí eu bati no peito dele Falei Aqui dentro Tem um espaço vazio E é como um oco É como um buraco grande Dentro de nós Que somente o Espírito Santo Tem a capacidade para preencher E eu disse a ele Comece a se alimentar de Deus Bíblia Pregações Louvores Não durma antes de ler e meditar na palavra De orar e agradecer a Deus E ele começou a fazer isso Três dias depois Ele voltou lá E eu disse E aí Ele disse Estou bem melhor De pronto Você está se alimentando Precisamos alimentar o nosso espírito A nossa alma E o alimento melhor que existe É a palavra Salmo 23,4 Veja o que Davi disse Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas e morta Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara E o teu cajado me protege Mesmo que eu ande no perigo da morte Eu não temerei mal Porque tu Senhor estás comigo Aleluia Quando nós estamos com Deus E Deus conosco A gente vai enfrentar tudo Veja o que Deus falou Para mim Para você E para a pastora Jossa Neto Em Isaías 41,10 Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu o fortaleçarei E ajudarei E o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Uma das coisas que nós temos que ter cuidado É não alimentar a ansiedade A depressão E o mal do pânico nas pessoas Não alimente Chegue sempre com palavra De otimismo Palavra de fé Não, você não vai ficar assim Não, você vai sair disso Veja provérbios 12,25 Pronto, você chega com palavras bondosas Palavras de incentivo para aquela pessoa sair da situação que está Olha provérbios 17,22 O coração bem disposto O coração bem disposto é remédio eficiente Mas o espírito oprimido resseca os ossos A pessoa já está ali com os ossos ressecados De tanta dor, de tanta tristeza, de tanto problema Se você chegar É, tem muita gente passando por isso Olha fulana, cicrano Está assim, se tratando disso Você acaba de matar a pessoa Ela já está numa situação que ela acha que não sai mais daquele buraco Você tem que chegar e estender a mão com palavras fortes Dizendo que Deus é Deus Que liberta daquela depressão Daquela ansiedade Do mal do pânico Você está aí Mas Deus está te tirando do fundo desse poço Aleluia Para a pessoa sair O mal do pânico Veja aqui O que foi escrito em Hebreus 13,6 Podemos, pois, dizer com confiança O Senhor é o meu ajudador Não temerei O que me podem fazer os homens? Nada Se Deus é teu ajudador Está com medo de quê? Glórias a Deus De quê? 2 Coríntios 4,17 Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Aleluia Palavra abençoada É forte, viu pastor? Amorá Amorá que o tempo está avançando O vado seja o nome do Senhor E nessa oração nós vamos dizer para Deus Dá força, Senhor Que nós sabemos Que não temos como sair dessa situação Sem a presença dele Igreja de Jesus Ore comigo e com a pastora Jossanete Aleluia Paizinho querido Deus amado Sim, meu Deus Nós queremos, Pai, nesta oração Repreender em nome de Jesus O espírito da tristeza Da depressão Da ansiedade Sim, meu Deus Do medo Repreender, Deus A ação do maligno Na vida dos teus filhos e filhas Senhor, nós repreendemos Na autoridade do nome de Jesus Cristo É em teu nome, Senhor Teu filho disse Em meu nome expulsarão os demônios Glória e seja da Deus Nós estamos expulsando Mandando, mandando, matem, retirada Mas é assim, meu Pai Dizendo, sai em nome de Jesus Em teu nome, meu Pai Que o teu povo, Senhor Sinta a tua presença Sinta Que o teu povo se encoraje Deus A tua palavra santa Diz que o Senhor Não nos deu um espírito De covardia Mas um espírito De ousadia Aleluia Nos torna mais ousados No teu sangue, Jesus No teu poder, Jesus Senhor Estende a tua mão santa Agora dos altos céus Aleluia E derrama sobre nós Aqui na terra O poder de repreender, Senhor Aleluia O poder de superar Dificuldades, obstáculos Depressão, ansiedade Mal do pânico Doença Seja onde for Repreendo agora No nome de Jesus A autoridade da tua palavra Me diz que nós podemos Repreender no teu nome E é no teu nome Que nós repreendemos Repreendemos em teu nome, Jesus Para a glória do teu santo nome Pai, abençoa as famílias Que estão conosco Abençoa os que nos ajudam, Pai As nossas ovelhinhas Que são dizimistas Ofertantes Que fazem votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Eu peço em nome de Jesus É em teu nome, Senhor Que o Senhor repreenda Todo mal contra elas Senhor, Deus Que o Senhor Derrame do teu santo espírito As ricas bênçãos dos céus Que o Senhor Abençoe os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa, Deus Os pastores da Pão da vida Queridos obreiros As nossas moderadoras Moderadores Abençoa, Pai Queridos Que fazem conosco Faz assim, Deus Este ministério O ministério Pão da vida Abençoa, Paisinho Em nome de Jesus É em teu nome, Senhor Estende a tua mão E abençoa Em nome de Jesus Glória Em nome de Jesus Eta glória Nosso coração apaixonado por Jesus e por vocês Em nome de Jesus Programação hoje, pastora, qual é? É agora, né? Bom dia, Jesus Culto do lar Poucinho de Jacó Consagração Encerrando com a quarta profeta Hoje Hoje você tem um dia inteiro para glorificar Deus É verdade Beijo no coração Deus abençoe Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Muito obrigado por fazer parte deste ministério Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te dê Grandiosas bênçãos direto dos céus Para o seu coração Para a sua família Muito obrigado Fiquem na paz Acompanhe-se Cantar, cantar Amar, amar